Olá Renato, tudo bem? Primeiro salto? Primeiro salto. Está nervoso? Pouco, não? Acho que mais no avião que vai dar aquela tensão. Aqui ainda está mais na diversão. É isso aí, veio acompanhado de quem? Minha, meus amigos, filhinha, filhinha e amigos. É isso aí. Vamos mostrar como que se faz essa posição? Esse segura o equipamento, cabeça para trás, lembre das pernas no 3, 1, 2, 3, saímos, batemos o seu ombro, liberou e dá um chãozinho. Aqui vai estar a câmera. É isso aí Renato, bom salto para nós. Bom salto. É isso aí, vamos lá Renatão. E aí 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 Vamos lá! É isso aí, Renato! Parabéns! Gostou? Parabéns! Já está voltando! É isso aí, Renato! Gostou? Ótimo! Parabéns! Mandou bem, amigo! Recomenda? Ótimo! Nossa, pra todo mundo! Beleza! Olha a sua mulher chegando aí! Tá viva! E aí, moças, gostaram? Gostou! Parabéns! É isso aí, menina! Gostou? Parabéns! Beijo, beijo, beijo! Parabéns! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!